Fizemos um equacionamento para o melhor funcionamento da casa, buscando a economia de recursos públicos. Essa reforma, ainda que ainda falta ser aprovada no plenário do Senado, gerará uma economia de em torno de 83 milhões de reais ao ano para o Senado Federal. E além de uma série de situações que nós colocamos, unificando alguns serviços subservientes, como por exemplo, o processo de capacitação, nós tínhamos três organismos, apenas estamos fundindo esses organismos para dar uma melhor gestão dos recursos públicos. Tem redução de cargos? Comissionado? Existe, existe redução de cargos. A redução é em torno de quase 30% de todas as funções de cargos na direção geral, em toda a casa. No gabinete, nós limitamos a quantidade de divisões, que antigamente era em torno de 80 cargos, ficará limitada a 54 cargos. Casa e gabinete? Sim, caramente. Isso é o limite máximo. Toda essa reforma foi fruto de um estudo da direção geral da casa, que foi apresentado por ela e foi acatado por mim no nosso relatório. E durante seis meses nós recebemos todos os setores da casa, que apresentaram as suas propostas e nós acatamos. environmentalhaus e gabinete? ... ... ... ...